Tem um helicóptero lá. X1 de rei. É rei? X1 de rei. X1 de rei. X1 de rei. Agora, se ele tiver com arma, ferrou. Ah, e tu mete o pé? Ele tá bem na frente. Joga o helicóptero em cima dele, porque você tem outro helicóptero ali mesmo. Era uma boa. Ele tá arrumado. Não, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem para mim. Morre, morre! Morre, meu Deus. Como é que você já morreu? Tá. Morre, meu Deus. Morre, que desculpa! Ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ele te xingou? Xingou. Caraca! Gravou isso? Eu vou gravar, vou salvar. Deixa só o tempo acabar. O que graças era o... bater os detalhes de esmagar ele, ficar andando por lá. Cai aqui em cima. Tô no banheiro, é que é rapidinho. Quinta segundos. É, eu já ia falar assim, tem quinta segun... segundos pra poder fazer... cagar. Pra poder cagar. Deu caganeira, coitado. Foi de tanto rir. Oi, como estranho. Apaga a luz, tá bom? Pra não ficar com o olho dolorido. Vem cá, fica aqui comigo. Você se defendeu com sucesso. Vem cá. Caraca, jogou lonjão. Aí o Alexandre. Não jogou nada. Pertinho. Caminho. Ah, no retron. Aham. Vende aí. Trinta segundos pra chegar aqui. Trinta segundos, acho que não vai dar não. Dá sim. Dá, tem helicóptero aqui. Não, mas eu acho que não vai dar pra chegar. Esse gajo é dentro, vai. Esse gajo é dentro, vai. Esse gajo é dentro, vai. Não é não. Vem, vem, vem que dá, vem que dá. Porque tá muito longe. Dá? Eu tô indo. Eu tô indo. O gajo ainda nem fechou. Opa. Varia não. Varia pra ir. Qualquer coisa a gente vai pegar lá. Acho que ela vai nem cair em cima. É. Tô muito baixo. Ai, ai, ai. Fica em cima de um prédio. Não, não, não. Fica em cima de um prédio. Não, não, não. Fica em cima de um prédio. Vai rebater o carro. Ai, eu busco aqui, eu busco aqui. Nem eu chego em cima também, ó. Deu lá. Fica junto, fica junto de um de cá. Tavam dando tiro. Vai, vai, vai. Vai. Vamos naquela loja lá embaixo. Tem dinheiro pra comprar. Tem uma lá embaixo, lá. Tô nojento. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tira aí. Tira com a lente. Puta. O pistolinho tira com a lente. Tem... Tem um pinho, ó. Bora pegar este rei aqui perto. Ele mandou a vida. Esses a porra mandou a vida. E aqui, ó. Tem um renzinho aqui ó. bora comprar a caixa aqui perto dele aqui ó quer ir nele? compra aqui a caixa primeiro a gente tem nem arma então compra a caixa aqui pertinho dele ih, olha o rei aqui embaixo aqui mané vai rápido, compra a caixa rápido joga o dinheiro ai, joga o dinheiro ai que eu compro que o dinheiro ta na luia god comprei já comprei vai 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 tem um sistema aqui vc, vc, vc vc, vc, vc Não, não, depois faz. Vamos matar logo você aí. Tá na aberta, tá na aberta. Olha ali, olha ali. Olha o coitado, olha o coitado. Tá em choque. Caraca! O cara tá parado na hélice. O cara tá parado na hélice. Tá parado pra vocês também? Não, não tá vendo isso não. Deixa eu ver se ainda tá. Ainda tá, o cara tá agarrado. Tá parado. Ah, eu quero ver isso. Entra aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu filmar. Ah, eu não quero ver isso. Deixa eu filmar no celular. Ligue aí, ligue aí o helicóptero. Ligue aí o helicóptero. Vou tirar uma foto aqui. Não, eu vou salvar a hélice, depois eu mostro. Ligue aí, ligue aí. Opa! Eu não tô vendo, cara. Tô furando sangue. Eu tô furando sangue. Eu mandei aí no Groovy. Calma aí. Vamos furar munição aí, pô. Vamos furar munição aí, pô. Vamos furar um vantnigo acima aí, ó. Dá até pra atirar no carro. Cadê a munição? Tchau. Tchau.